Touro, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, suas intuições estão aguçando, seu instinto guia na direção certa, aproveite para deixar de lado as manias baseadas em circunstâncias obsoletas e que são prejudiciais, especialmente com relação a alimentação, você é otimista e sociável e está no caminho certo para a realização pessoal, certifique-se de manter uma dieta equilibrada, seria uma boa ideia se envolver em uma atividade de lazer ligada à arte, ajuda de outros lugares o ajudará a resolver o problema de uma vez por todas, seu moral voltará com força total, você tem a tendência de reagir rápido demais, humor, você prefere a cumplicidade a relacionamentos forçados, você atrairá o sucesso em relacionamentos muito satisfatórios, seu entusiasmo é contagiante e você sai de seu isolamento, para o benefício de todos, hoje você será apreciado por seu otimismo e espontaneidade, ficar sozinho arruinaria a esse bom potencial, amor, as circunstâncias estarão do seu lado e lhe mostrarão que sua paciência pode lhe trazer mais satisfação do que você imagina, assuntos domésticos estão na ordem do dia, você será instintivamente protetor de seu parceiro, não deixe que isso incomode muito, cabe a você encontrar os limites certos, antes que desperte desejos repentinos de independência, o que seria preocupante, esse será um dia muito emotivo depois de reatar inesperadamente com alguém após um longo período de separação, ou talvez o início de uma nova abertura em seu relacionamento com seu parceiro, dinheiro, você se livrará de um fardo financeiro graças a seus próprios esforços no campo da administração, boas notícias o livrarão de inconvenientes que agora são irrelevantes, você poderá dar continuidade a projetos agradáveis, você resolverá um problema difícil que encontrar com diligência e sem escrúpulos, trabalho, sua inspiração criativa está em alta, você encontrará a solução certa para seu bem estar por conta própria, deixe a poeira sentar por conta própria, sem forçar nada, essas dificuldades são apenas temporárias, o ambiente de trabalho é muito estimulante para sua criatividade, não hesite em acrescentar seus próprios centavos, tenha um bom dia touro, até amanhã.